Olha, Marcelo, isso aconteceu no setor Itapuã, em Caldas Novas. Esses criminosos ainda estão foragidos aí. A polícia ainda está procurando eles. O que se sabe sobre essa história? A polícia, a CPE, a Companhia de Policiamento Especializado, foi chamada para uma ocorrência, chegou até uma residência no setor Itapuã e lá tinham duas pessoas mortas. As vítimas são o Paulo, conhecido como Paulinho, de 45 anos, Paulo Gomes de Souza, e o Hélio Alves Guimarães, de 78 anos. Eles foram mortos e, segundo testemunhas, três homens chegaram num carro, já foram falando com o Paulinho mais novo ali, falaram alguma coisa e depois já chegaram disparando contra eles. E o outro, o Hélio, de 78 anos, acabou morrendo também nessa ação. Esses criminosos teriam fugido e depois o carro que eles usaram nesse crime, eles acabaram incendiando o carro e abandonando no local, próximo, inclusive, ao local do crime. A polícia, então, foi até a casa, onde essas vítimas estavam ali mortas e já imagina que seja alguma morte relacionada a acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Encontraram carros, mas os criminosos ainda seguem foragidos, ainda estão sendo procurados pela polícia. Marcelo? Olha que história, né? Tenho certeza que a polícia vai encontrar esses homens o mais rápido possível. Obrigado, Lorena, pelas informações.